Hello, meu nome é Morana dos Anjos e esse é o Digas. Um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. No vídeo do filme Entrum, eu falei pra vocês sobre a Darkflix. Ela é uma plataforma de streaming de vídeo lançada lá no início de 2019 e focada no gênero de terror. Eu vou deixar o arroba dela aqui na tela pra vocês. Lá tem muita obra clássica dessas difíceis de achar, sabe? Mas também tem muitas conhecidas como o Exorcista e o próprio Mártires, o original francês, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre. Essa semana vão entrar mais seis obras no catálogo. Pra você assistir, é R$ 9,90 por mês, mas você tem sete dias de graça pra experimentar. E ela funciona exatamente como a Netflix e a Amazon Prime Video, por exemplo. Bom, eu fiz dois vídeos introdutórios à American Horror Story falando um pouquinho sobre a temática de cada temporada, sem dar spoiler. E hoje nós vamos nos aprofundar em Roanoke, a sexta temporada de A.J.S. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação. E bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoiler, eu aviso. A temporada inicia com um aviso de que a história a seguir é baseada em fatos reais, possui cenas perturbadoras e que o espectador está avisado. Então temos o casal Shelby e Matt compartilhando o que aconteceu com eles quando eles compraram uma antiga casa no meio de uma floresta na Carolina do Norte. Trata-se de um documentário chamado My Roanoke Nightmare. Então à medida que eles vão contando a história, nós vamos acompanhando a recriação das cenas com atores. Matt e Shelby acabaram perdendo o seu bebê após serem atacados por uma gangue local. Isso abalou a vida do casal e então em uma viagem eles encontraram uma antiga casa muito grande à venda em um leilão. Eles disputaram os lances com uma família de fazendeiros bem estranha, os Pokes, mas acabaram levando a casa por 40 mil dólares. Matt se sentia super em casa, mas Shelby sentia que tinha alguma coisa estranha ali. Logo na primeira noite já rolaram vários barulhos e latas de lixo reviradas do lado de fora. Matt tinha certeza de que eram os fazendeiros tentando assustá-los, mas Shelby acreditava ser alguma coisa a mais. Roanoke é a sexta temporada de American Horror Story que foi ao ar em 2016. Como é de costume, a série traz histórias clássicas de terror de forma muito original. E originalidade é definitivamente a palavra para essa temporada, e eu nem estou falando da história em si, mas sim da forma como ela foi contada. Ah, e tá, Moreno, um documentário, que tão incrível. Assistam e quando vocês chegarem no sexto episódio me digam se não é genial. Eu não vou falar nada a respeito para não estragar a experiência de vocês, mas assim, essa temporada é bem sangrenta e puxa bastante para o gore, então se você tem problemas com esse tipo de violência explícita, é melhor ir com calma ou talvez até escolher outra temporada de A.J.S. para começar a assistir. Como sempre, as interpretações são incríveis, e aqui nós temos, por exemplo, Matt e Shelby e os atores que interpretaram Matt e Shelby no documentário. É chuva de atuação impecável. E Lady Gaga está mais uma vez entre nós, dessa vez num papel interessantíssimo, que por sinal eu queria que tivesse sido mais explorado, mas tudo bem. Minhas favoritas nessa temporada são a Dina Porter como Lee, e Katie Bates como Agnes e a Açogueira, The Butcher. Mas menção honrosa à queridinha Sarah Paulson, que interpreta a atriz Audrey, que por sua vez interpreta a Shelby no documentário. Ela muda até o sotaque para fazer as duas personagens, parece confuso e é, mas quando você assiste faz sentido. Falando ainda em personagens, nós temos menção à família Mott, lá de Freak Show, e à jornalista e protagonista de Asylum, Lana Winters, também interpretada por Sarah Paulson. O enredo é muito interessante, com vários jumpscares, tensão e muito sangue. Além disso, a temporada mescla um pouco de realidade à obra, uma vez que fala em Roanoke, uma colônia perdida do século XVI, lá dos Estados Unidos, que realmente existiu. Essa é, inclusive, uma história norte-americana muito conhecida. Ah, uma coisa importante de se falar é que aquele aviso que aparece no início de cada episódio, falando que a história é baseada em fatos reais, já está dentro do mockumentary. Então não, Matt e Shelby não são reais, é a história toda ficcional, a não ser o rolê sobre Roanoke em si. Bom, Ryan Murphy é o diretor da série, eu sou suspeita pra falar dele, gosto muito das coisas que ele faz, mas essa é a minha segunda temporada preferida, a minha primeira é a Asylum ainda, e em 18 de setembro estreia na Netflix sua próxima série, chamada Rated, sobre uma enfermeira que vai despertando uma certa tendência assassina, estrelada por Sarah Paulson. Rated não faz parte de A.J.S., até onde eu sei, mas eu já tô ansiosa pra assistir. Enfim, voltando a Roanoke, se você gosta de um terror assustador, numa pegada mais gore, assista que você não vai se arrepender, depois vem aqui contar o que achou. Bom, agora eu vou contar um pouco sobre a história da temporada, falar sobre o Plow Twist lá do meio dela. Então se você ainda não assistiu, eu sugiro fortemente pausar o vídeo, assistir e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Tá, o Matthew é vendedor ambulante, então ele vai trabalhar, viajar a trabalho, e a Shelby fica sozinha em casa. A casa tem um ofurô no pátio, cercada pela floresta. Lógico que a Shelby resolve o quê? Tomar um banho de noite sozinha. Óbvio que alguma coisa acontece, e ela tem certeza de que pessoas com tochas nas mãos seguraram ela embaixo d'água. A polícia aparece, chama ela de louca praticamente, e fica por isso mesmo. Matthew ainda tem na cabeça de que são os poucos querendo assustar eles, e então chama sua irmã Lee pra ficar lá na casa com a Shelby enquanto ele viaja. Ah, e ele também instalou câmeras de segurança por toda a propriedade. Lee é uma ex-policial que tem problema com bebidas, remédios e tal, e perdeu a guarda da sua filha para o seu ex-marido Mason. Lee e Shelby não se dão muito bem, mas ok, elas ficam lá na casa. À noite elas começam a escutar barulhos, e quando olham pela janela, pessoas com tochas nas mãos estão se aproximando. Elas se escondem no porão, e lá numa TVzinha tá rolando um vídeo de um cara apavorado no meio da floresta se gravando. Os barulhos param e o Matt chega, porque ele viu tudo lá pelas câmeras de segurança que ele tem acessada no celular, mas ele ainda acha que são os poucos. A Shelby fica furiosa porque ela tem certeza de que não é. Pega o carro e vai embora bem braba. Porém, quando ela tá na estrada, ela atropela uma mulher. Essa mulher levanta e vai pro meio da floresta. Lógico que a Shelby vai atrás. É aí que ela vê aquelas pessoas com as tochas colocando fogo em um cara que tá com uma cabeça de porco de verdade enfiada na sua. Tá, o que acontece é que essa mulher, chamada de Açogueira, viveu na colônia perdida de Roanoke há séculos atrás. Na época, ela era esposa do, digamos assim, líder dos colonos, que não tava lá na colônia no momento, então ela meio que tava assim no comando. Só que daí ela tinha um temperamento muito forte e foi traída pelo seu filho e um dos colonos, que colocaram um capacete de metal na cabeça dela e a largaram sozinha na floresta. Ela tava lá quase morrendo quando uma espécie de entidade, uma bruxa da floresta, a salvou. Ela rendeu sua alma a essa entidade e voltou até o acampamento e matou os traidores com seu cutelo, poupando apenas a vida do seu filho. A Açogueira levou a colônia até o local em que a casa seria construída mais tarde, em 1792, pelo Lord Edward Philip Mott. No entanto, a Açogueira não queria ninguém lá na propriedade, afinal de contas aquilo ali era dela, matou Edward e todos os moradores seguintes da casa. A matança acontecia durante o ciclo lunar da lua de sangue, que era quando as suas forças estavam materializadas por causa da entidade da floresta. Por isso, a casa em si possui muitos fantasmas, com histórias diferentes que são contadas durante a temporada. Bom, Matt e Shelby ainda não sabem de tudo isso, até que Lee leva sua filha Flora pra casa sem o ex-marido saber. Imagina se a guria não vai sumir dali. Óbvio, né? E aí começa a saga atrás da menina, mas no meio de tudo isso, o corpo de Mason, o pai, é encontrado queimado no meio da floresta, preso a uma estaca de madeira. Acontece que nas câmaras de segurança da casa, aparece a Lee saindo de casa por um certo período no meio da noite, que seria o momento em que Mason teria sido morto. Tudo bem, Matt e Shelby veem aquilo, ficam confusos, discutem com a Lee, até que chega um homem muito estranho dizendo que foi chamado pra solucionar o caso da Flora. Cricket era um médium, e é ele quem conta toda a história da açougueira e consegue contato com a bruxa da floresta. Porém, antes disso, nós temos aquela cena bizarra do Matt com a bruxa da floresta, que deixa a Shelby furiosa e faz ela denunciar ali aos policiais, que por sua vez vai preso. Estão só o Matt e a Shelby na casa, quando aparece o homem com cabeça de porco pra matar eles. Porém, quem o salva é Elias, o cara que aparece lá no vídeo se gravando no meio da floresta. Ele, na verdade, era o dono da casa, ele comprou pra ninguém mais morar lá, porque ele ficava pesquisando sobre todas as coisas estranhas que aconteceram lá dentro, todas as mortes. Porém, ele ficou sem dinheiro pra pagar os impostos e a casa foi a leilão. É ele, inclusive, quem explica sobre o ciclo lunar. Mas algumas coisas acontecem, e aí, no ápice da lua de sangue, a açougueira chega com os caras com as tochas, os colonos e a flora. A guria acaba escapando, e aí Edward Mott, o espírito dele, do cara que construiu a casa, o Lorde Riquíssimo, ajuda eles a saírem de lá por um túnel subterrâneo. Porém, do lado de fora, eles são capturados pelos Polks. Os Polks são bizarros, nojentos e canibais. É muito engraçado, porque de tudo que aparece nessa temporada, pra mim, os Polks são a pior coisa. Muito pior ainda do que os espíritos. Pra vocês se lembrarem um pouquinho, eles são comandados pela mãe, que tem relação com os próprios filhos para ter mais filhos. Enfim, a mamãe Polk tem um acordo com a açougueira e leva eles de volta pra casa. Lá, quase na hora deles serem estripados, porque é assim que a açougueira faz, o filho da açougueira se revolta e entra com ela no meio da fogueira. Lee chega bem na hora, e esse é o tempo pra eles conseguirem fugir de lá. Acaba o documentário, mas o produtor e diretor Sidney, com o sucesso que foi a primeira temporada de My Roanoke Nightmare, resolve fazer a segunda. Dessa vez, um reality show dentro da casa, durante o ciclo lunar, com Matt, Shelby, Lee e os atores que atuaram no documentário. Gente, sério, é genial. Agora, nós acompanhamos a montagem desse reality. Matt e Shelby se separaram, e dentre muitos motivos, um deles foi porque Shelby traiu ele com Dominic, o ator que interpretou Matt no documentário. Monet, a atriz que interpretou Lee, se tornou alcoolista, e Audrey, que interpretou Shelby, se casou com Rory, que fez o Edward Mott. Agnes, a açougueira, não só não foi convidada, como recebeu uma medida protetiva pra ficar longe das gravações. Isso porque ela entrou tanto no papel que acabou surtando e achando que ela é, de fato, açougueira. Bom, tudo é montado pra que os participantes esqueçam que aquilo é um reality, sim, naturalmente, até que nós recebemos a notificação de que durante os três dias de lua de sangue, os participantes morreram de forma misteriosa, com exceção de um. O programa nunca foi ao ar, e que essas foram as imagens encontradas. Então, primeiro a temporada é um documentary, depois um reality show e um found footage. Tá, daí eu não vou entrar nos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas nós vamos acompanhando as personalidades de cada um, as pessoas e espíritos reais, como os pokes, a açougueira, e a gente vai vendo todo mundo morrer até sobrar só a Lee que deu a sua alma à bruxa da floresta. Durante as filmagens, ela até confessa que matou o Mason. Gente, eu fiquei chocada. Bom, no último episódio, nós vemos toda a função do julgamento da Lee, porque, afinal de contas, ela matou muita gente durante essas últimas filmagens, e, inclusive, a Flora depõe contra ela, dizendo que a viu matar o seu pai naquela noite. Porém, Lee é inocentada, afinal de contas, não dá pra levar em consideração uma história cheia de fantasmas, né? Acontece que a Flora não quer saber da mãe, e por isso a Lee aceita dar uma entrevista no programa da Lana Winters, ela mesma, lá de asilo. No programa, Lee descobre que Flora está desaparecida. Sim, de novo. Lee retorna até a casa, daí tem vários momentos, né, com aquele programa dos caçadores de espíritos e tal, que também é muito interessante, e encontra a Flora. Acontece que a Flora quer morrer pra ficar lá e proteger a Priscila, aquela menina fantasma da açougueira. Mas daí, Lee a convence de ficar no seu lugar. Assim como toda temporada, esse último episódio também é muito interessante, com as sacadas dos programas, depoimentos e tal. Então dá pra dizer que, na verdade, Roanoke se divide em três partes. Do primeiro ao quinto episódio, é o mockumentary. Do sexto ao nono, é o found footage, né, as imagens encontradas. E o último episódio é essa parte, com a Lee, os julgamentos, os programas, e a resolução de tudo, afinal de contas. E eu acho muito incrível, e pessoalmente eu gosto muito, porque o Ryan Murphy sempre dá um jeito das mulheres serem protagonistas das histórias. Mesmo quando é pra ser ruim, ou quando é pra ser boa. Tipo, nesse caso, todas as protagonistas, as pessoas principais, são mulheres. E aí, o que vocês mais gostam de Roanoke? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, arroba morenodosanjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e até a próxima.